Sêneca disse uma vez, o que importa não é o tempo que se vive, mas como se vive. Ele ensinou que a vida não se mede em anos, mas em experiências significativas. Seu conselho tocou corações e inspirou muitos a aproveitar cada momento. Sêneca nos lembra que devemos buscar a qualidade de vida, valorizando cada instante. Portanto, não conte os dias, mas faça com que cada dia conte. Viva intensamente, ame profundamente e encontre a felicidade em cada respiração.